Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje é papo de maçarino Você tá doido Estamos aqui com umas 150 E o Alec Ele aprendeu a fazer uns negócios no sítio lá A gente aprendeu a fazer lá no sítio lá Que você fez na mostra Fogo no canavial Depois que colhe É isso aí rapaziada E agora nós colocamos aqui Um escapamento que a gente tinha aqui É um escapamento estourado É um escapamento Dory Isso aqui é um Dory estourado Sem tela, sem nada Era um Dory pra reformar Só que não sei se vai dar tempo de reformar ele Porque talvez ele vai pingar e virar alumínio Você reforma o escapamento pingado E olha aqui rapaziada O cara fez Você fez lá no sítio isso aqui? Mano, olha o que o cara fez Ele colocou aqui um Reservatório do que? De água Reservatório de água de chevette Colocou aqui um Uma solenoide de fire Uma solenoide de fire Um caninho de freio Um caninho do freio E um reator de xenon Um reator de xenon Então, pelo menos Vem tudo aqui Da faísca aqui E sai fogo Acabamos de instalar Também uma centralzinha Atom Porque além de sair fogo Ela vai dar tiro Então a gente instalou Uma centralzinha A gente vai levar essa moto aqui Para ourinhos motofest Então a gente além de dar tiro A gente vai fazer ela soltar fogo Rapaziada Mas primeiro a gente vai testar Ver se vai funcionar Qual que é o que você vai testar? Nós tem metanol 400 litros de metanol Tem gasolina E tem nitrometano Misturado com metanol E aí? Qual que você quer começar? No mais forte No mais forte O que que tem aí dentro Por enquanto? No dentro tá vazio Tá vazio? Então vamos começar Com metanolzinho puro É Depois a gente vai pro nitro Depois a gente vai pro nitro Rapaziada Meu Deus do céu Você acha que vai dar bom Isso aí, Cauê? Ó Se nada der certo Se nada der certo Vai pôr fogo na moto Se nada der certo Coloca uma mangueirinha aqui Faz um sistema Do registro aqui E chama E a gente vai fazer isso aí Lá nesse vídeo A gente vai lá no Motofest E vamos mostrar O que que a gente vai aprontar Então fica até o final do vídeo Que o bagulho vai tá louco Lá vai tacar fogo Né? Vamos lá Acho que alguém vai sair Que canela queimada aí Por isso já tirou a rabeta Tirou as coisas aqui Tá até aqui Tiramos para lama Tiramos rabeta Tiramos tudo aqui Pra não acontecer de pegar fogo E vamos pro teste agora Enche o tanque do bicho aí Alequim Pra nós ver que vai dar Metanol, rapaziada Não, esse daqui não é Sprite, tá? É metanol Realmente um metanolzaço Olha aí, ó Misericórdia Ah, tem uma bomba É uma bomba de combustível Isso aqui atrás? Isso é uma bombinha de injetar, né? Água no para-brisa Ah, é bomba de injetar água No para-brisa Aí ele vai injetar Metanol dentro do escapamento Já tá sem lama Porque senão já ia pegar fogo Nas lama, né? E aí já vai dar uma centelha No reator xenon Aí dá uma centelha E o bagulho vai sair fogo Essa é a intenção Vamos ver se vai funcionar Mostra pra galera Como que vai funcionar aqui o botão Você vai ir pronto e injeta É na buzina Na buzina? É, vamos fazer lá Aqui é perigoso É, olha aqui É perigoso Perigoso Periguinho Vai escorregar aí Que você vai sair no X Vídeo de cacetada Metanolzinho Não pega? Zeraram aqui Metanol não pega Metanol não deu certo não, rapaziada Sai aí Dá um tiro na central Vai 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 Tá pegando fogo sim, ó Vai 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 acender, né, rapaziada Vamos voltar aí pro gasolina Vamos pôr gasolina então Não deu certo com o metanol, rapaziada O metanol não pegou fogo, não Pelo que nós quer fazer, não deu certo Tiramos o metanol aqui, ó Esgotou Agora vai pôr a gasolina Agora acho que o bagulho vai cantar, hein Será? Vamos, mano Nossa, o metanol não sabia que não pegava fogo assim, não, mano Na centelha não É, né, difícil, né, mano Deixa a gasolina cair, né Vai botar fogo na moto inteira, daqui a pouco Só quero ver Vai Tá dando a centelha aí? Tá dando, tá dando Vai Agora vai, rapaziada Muita porra Olha aí, rapaziada, o maçarino Nossa, o pneu do bagulho, hein, mano Rapaz Olha o pneu, e o pneu Lá Olha o pneu, e o pneu do bagulho, tá vendo? O fogo azul do metanol, sabia? Tem que misturar metanol, mesmo Rapaziada, o bagulho fica louco, hein Tá teimando lá dentro do tabo, não? Muito combustível? Olha o metanol, bicho E o tiro, dá o tiro, dá o tiro aí Esse cara é louco Rapaz, olha o que pega, que bagulho O metanol, tá só Dá pegar gasolina limpa O metanol deu uma contaminada ali, rapaziada Não ficou legal o metanol, não Mas deu certo, agora é parte de ourinhos Parti de ourinhos Só sei que o bagulho é ser louco, rapaziada Então é isso aí, vamos lá pro Motofest E lá, vamos ver que nós tá pronta, mano Nesse mesmo vídeo Vamos terminar a bagunça lá no Motofest agora Vai, rapaziada Vai, rapaziada Vai, vai Vai Vai, rapaziada Tchau, rapaz, rapaz, rapaz Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.